Boa noite, minas. Envio-vos estas botas no Mercurial Dream Speed, na esperança de que elas ajudem a alimentar o vosso sonho. Quando eu era criança, tinha um sonho simples, mas bastante louco. Não, não era o tipo de sonho que se tem quando se está a dormir. Este era um sonho daqueles que tu tanto desejas, de manter acordado à noite. Eu queria tornar-me o melhor jogador do mundo. Eu dediquei a minha vida ao meu sonho, no ginásio, no campo de treinos, a fazer tudo o que fosse necessário para o conseguir. É tão importante ter um sonho. É ainda mais importante trabalhar arduamente para o alcançar. Eu realizei o meu sonho e espero que vocês possam concretizar o vosso também. Persiga-me sem hesitações. Se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Muitos parabéns pela qualificação para a Ronda da Elite. Continuem focá-las e dou-lhes postos na próxima vitória. Boa sorte e aproveitem bem estas botas. Um beijinho. Gostei em Rolando. Obrigado. Obrigado.